Olha só quem tá chegando, a gente não pode ficar muito pertinho, olha ali ó, Polito, Tati e eu. E o Polito tá aqui por quê, gente? O Polito tem uma história de síndrome de Down na família. A história da família dele tá nesse livro, Tati, né, Polito? Tá, muito legal. Bom dia, gente. Bom dia, querido. Obrigado por receber, vim correndo da jovem, literalmente correndo. Ainda bem que é tudo pertinho, aqui no Morro da Cruz, ele só precisou descer uma rampinha e já chegou aqui. Tati, vou me despedindo de você, porque eu vou abrir espaço pro Polito sentar aqui. E contar um pouco dessa história pra gente. Por favor, Polito, super bem-vindo. Coisa boa ter você aqui com a gente, gente. Conta a história da tua família que você tava me dizendo há pouco, que foi uma luta vocês terem esse livro. Tão importante poder ter um espaço pra falar, né, Polito? Eu acho que essa é uma causa mais que nobre, né? Porque no final das contas, o que a gente quer como cidadão, como pessoa, é que todas as pessoas estejam integradas em tudo da vida, né? Que as pessoas possam participar ativamente do convívio social. Então, a briga da associação, que tem essa mulher incrível, que é a Bartira, que é uma pessoa que eu, nossa, tenho uma grande admiração por ela e que se tornou uma grande amiga, né? Luta por isso, né? Pra que as pessoas estejam presentes nas vidas de todas elas. Que todos nós possamos ter direitos iguais, efetivamente, né? E o Benício, que é um cara extraordinário, que eu costumo chamar de Kinder Ovo, porque ele foi a surpresinha, né? Chegou, chegou chegando. É o meu parceirão. Sem dúvida, o maior presente que a vida pôde nos dar. Nós temos dois filhos com deficiência. A Alice, que é a nossa segunda filha, tem Mielo Menegoceli, que também passa por tratamentos exaustivos. E essa peça rara aí, que é o Benício, ali estava a imagem do primeiro dia que ele conseguiu levantar sozinho. E a imagem do tratamento e tudo que a gente faz, né? São batalhas que a gente trava todos os dias. Mas a cada dia, a gente aprende mais, né? Que os detalhes fazem a diferença. E que as pequenas coisas são fundamentais na construção da felicidade. A gente considera que o Benício foi um dos maiores presentes que a vida pôde nos dar. Porque nós, sem dúvida alguma, nos tornamos pessoas melhores. Não só com ele, mas com a Maitê, que é a nossa primogênita. Com a Alice, que é a nossa ferinha também, que é uma batalhadora. Essa que aparece no vídeo. As crianças são capazes de transformar as vidas das famílias. E por isso elas são instrumentos extraordinários de Deus. Eu realmente acredito nisso. Nós somos uma família de fé extrema. E a gente reconhece que as batalhas são reais. Por isso aqui, com essa oportunidade de ouro que você está me dando hoje, eu quero dizer de todo o coração, né? Antes de ser jornalista, eu sou cidadão, né? Dizer de coração para cada um dos pais que enfrenta ou possivelmente enfrentará situações como essa, que realmente é difícil. Mas que sempre há uma corrente extraordinária de bem, de pessoas que nos amam, que estarão sempre ao nosso lado para nos ajudar a subir os degraus difíceis da vida. E quando um filho vem para a nossa existência, essa existência agora, porque nós acreditamos que isso vai muito além do que a gente vive hoje, eles vêm para nos acrescentar. Jamais para nos derrubar ou nos fazer perder. Nós acreditamos lá em casa essencialmente nisso. Que esses presentes nos elevam a uma condição espiritual muito, mas muito além daquela que nós um dia almejamos. É uma experiência de vida única, Márcia, que só é capaz de experimentar aqueles que passam. Não é fácil, as batalhas são constantes, as barreiras são infinitas, mas é preciso ter coragem, responsabilidade, sabedoria, coerência e, acima de tudo, amor para superar e transpassar essas barreiras. Elas acontecem. Olha o Benício, ele é uma figura. Ele é uma figura. Eu acho bacana, desde que você começou a falar, você falou no plural, né? Você falou nós, 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 nós. É a família, né? Sim, acho que essa base, ela precisa ser inquebrável. É claro que a gente enfrenta barreiras, né? É claro que a gente enfrenta um monte de obstáculos. Você tem preconceito ainda? Você vê preconceito? Existe pessoas... Em relação à síndrome de Down? É. É, eu vejo, mas, sabe, em relação a qualquer tipo de preconceito, o que eu posso falar pode ser polêmico, mas essa é a minha opinião, né? Claro, as pessoas vão discordar muitas vezes ou não. O preconceito está na cabeça, né? Está na nossa cabeça. Em relação a todos os aspectos. Eu não me sinto alvo de preconceito. Eu vivo o que eu vivo. Eu vivo o eu. Eu vivo o hoje. Eu valorizo os meus filhos, a minha família, né? E eu acho que isso é uma barreira inquebrável. Quando você entende, né, nessa existência, que você é mais forte do que esse tipo de pensamento, você consegue criar uma casca protetora, um tipo de armadura espiritual que te bloqueia desse tipo de coisa. É porque você tem coisa muito mais importante para fazer. Exatamente. Essa é a frase. Há muito mais coisas importantes para se pensar do que focar nisso. Então, se você sente, por alguma razão, que é algo que não combina, que não está alinhado com aquilo que você deseja, sente ou quer para os seus filhos, desvie. Simples assim. Acho que as pessoas têm feito muita tempestade em copo d'água. Mas é claro que quando barreiras surgirem, elas devem ser enfrentadas. Por exemplo, decreto 10.052. Nós lutamos muito para derrubá-lo, porque acreditávamos, por exemplo, que aconteceria uma segregação com a criação de escolas especiais. Essa é uma briga antiga de quem tem filhos com deficiência, né? Essa batalha ainda não foi vencida, mas nós continuamos frente à luta. Não, as escolas estão para ser criadas, o decreto continua existindo, não houve nenhum tipo de derrubada legal, passa a valer em todo o território nacional. Nós, da Associação Pais e Movimento, nós, pais, mães, nós, criadores, nós, pessoas que queremos a diferença e queremos a integração total e o convívio social, lutamos por isso. Mas, assim, jamais a gente deixou, né, que esse tipo de pensamento, focado no que você me pergunta do preconceito, nos atingisse. Assim como a Bartira, a gente conversa muito sobre isso. Já falei com a Bartira sobre isso, falo às vezes, você realmente acha, vou falar de mim e da minha família, que nós estamos preocupados com o pensamento do outro? Não. Não, a não ser que nós estejamos atingindo a liberdade de outro. Aí sim, né? Mas quando se foca no meu filho, na minha filha, desculpa, eu não estou nem aí. Eu quero que eles estejam bem, nós depositamos 100% do nosso tempo, da nossa rotina, do nosso amor e da nossa responsabilidade, nos nossos filhos. Eu me concentro na minha casa. Eu não estou preocupado com o que o vizinho está fazendo, a não ser que a liberdade dele influencie na minha. Mas em relação à criação, à educação, ao amor, à responsabilidade, à coerência, ao respeito à liberdade de expressão, às liberdades individuais, nós somos extremamente, sabe, coerentes em casa e muito intensos nesse tipo de convívio, de lidar com essas questões, porque sabemos que os cidadãos, as pessoas, precisam ser respeitadas como elas são. Então, eu acho que esse foi um grande aprendizado que eu tive antes de ter o Benício, antes de ter a Alice e, essencialmente, quando veio a Maitê, que convive com a escola regular desde sempre, depois a Alice entrou, um crescimento extraordinário, por isso lutei e continuo lutando pela volta das aulas, nesse momento difícil, em que vidas estão sendo ceifadas, em que pessoas queridas partiram, familiares, amigos, e que nós enfrentamos uma dificuldade do serviço público de operacionalizar para que as coisas deem certo e reconheço que há uma vontade pública, assim, de fazer dar certo, mas também há fatores obscuros, reconhecer que as coisas são difíceis e encontrar as soluções. As pessoas, não sei, a impressão que eu tenho hoje, na sociedade atual, é que se dá mais valor ao que é difícil, ao que é temeroso, ao que é problemático. Vamos começar a olhar essencialmente ao que dá certo, ao que é positivo, ao que vale a pena, ao amor, ao carinho, à responsabilidade. Por isso que a gente bate muito na tecla aqui nessa casa, inclusive, que a boa notícia seja sempre prioridade, porque as pessoas precisam disso. As pessoas vivem do que faz bem, daquilo que lhe abastece. O que abastece a gente para a gente continuar vivendo? É a felicidade, é a alegria, é o sorriso. Eu jamais, jamais vou permitir que um sentimento como esse, de preconceito, seja lá o que for, atinja a minha família e estou aqui para isso como pai, para ser um muro, uma muralha em relação a isso, porque eles merecem ter a liberdade existencial de poder criar, crescer e se desenvolver como eles são. Independente daquilo que Deus ou qualquer outro tipo de energia pense você como quiser, direcione. Acho que a gente está aqui para ser feliz, Madu. Gente, nunca fiquei tanto tempo quieta, hein, Marquinho? Você viu que eu estou quieta desde que ele chegou aqui? Eu falo muito. Não, mas é porque eu ia falar o quê, gente? Com um depoimento lindo desse, eu só posso agora, pouco que você me disse, Madu, obrigada pelo espaço. Eu que te digo, querido, obrigada, reverência para você por esse depoimento tão lindo, por essa sensibilidade tão aguçada e apurada, por essa verdade tão estampada aí nesse teu movimento, nessa tua fala. Obrigada, Polita. Eu não podia encerrar o nosso aceno ar de hoje de uma forma diferente que não com esse teu depoimento lindo de fé, de força, de esperança, de família que é tão importante. Obrigada, tá? Eu agradeço, eu agradeço. Acho que a gente deve acreditar sempre em algo maior, a gente deve confiar na nossa sensibilidade, no nosso sexto sentido, a gente deve, acho que, depositar mais amor nas pessoas e acreditar nos processos que dão certo. Mais amor, por favor. Coisa boa. Um beijo no teu coração e nessa família linda. Obrigada mais uma vez por ter estado com a gente hoje aqui, dividindo essa história tão bacana, tão importante que com certeza está inspirando e fazendo a diferença na vida de muita gente. Beijo, obrigada, tá? Fiquem firmes, fiquem firmes. O que eu digo para quem enfrenta uma situação como essa, que é maravilhosa também. Fiquem firmes. Tudo vai dar certo, confie no amor e busque sempre ajuda com quem está perto de você. Elas não faltarão, as ajudas não faltarão, elas estarão presentes.